Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar panini de alite gormonzola e pimentão Hoje eu tô começando aqui no canal uma série de 5 vídeos de panini Tem um melhor que o outro, são vários sabores e tem até um que é doce que ficou sensacional também Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de ciabata, antipasto de pimentão, tomate cereja, gormonzola, alite e alface Vou começar recheando meu panini com alface por baixo e os tomatinhos cerejas cortados ao meio Eu tô usando aqui um antipasto de pimentão e você pode ver essa receita no canal Então clica no card que tá aparecendo aqui em cima pra você ir lá ver E esses tomatinhos cereja fazem toda a diferença, porque eles tem um sabor meio adocicado É muito gostoso Vou cortar o meu queijo gorgonzola Vou colocar o pimentão agora E vou finalizar com alite O alite é bem salgado, então não precisa pôr muito Agora eu vou fechar e vou levar pra grelhar na minha frigideira E agora eu vou deixar ele grelhando até ficar crocante de um lado E eu viro e deixo o outro lado bem crocante também Ficou muito bom Ficou muito forte o sabor, claro tem alite, tem pimentão Então ele é realmente um sabor mais forte, mais picante Mas tá sensacional, ficou muito gostoso Então é isso pessoal, essa foi a receita Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E seguir a gente em todas as nossas redes sociais E não esquece também de dar uma olhada nos outros paninis Que você pode ver clicando no card aqui em cima Então é isso pessoal, a gente se vê no próximo vídeo Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho